não vai ganhar. Acredito nisso. É isso aí. Olha, uma dica para quem apostou é escrever o nome completo, CPF e endereço no verso do bilhete. Segundo a Caixa Econômica Federal, em caso de perda do bilhete, ninguém vai poder pegar o prêmio no seu lugar. Reforçando que as apostas podem ser feitas até amanhã às 5 da tarde e o sorteio será às 8 da noite. Boa sorte aí aos apostadores. E esse último L2 do ano fica por aqui. Eu e toda a equipe de jornalismo da TV Gazeta desejamos a você um 2024 de muita paz, boas notícias e grandes realizações. A gente volta a se encontrar em janeiro. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. E aí A LTV segunda edição. Oferecimento Telex. Aparelhos auditivos.